O que você acha dessa cowgirl? Meu Deus Você fala why? Fala porta Porta Com 3R Porta Meu Deus do céu Gente que clima, o robô mesmo Ei Eu já ligei o negócio aqui mais mereceu Diga aqui Por que Jó? Você tá com ciúme? Em um banho Você tá com ciúme? Você tá com ciúme? Você tá com ciúme? Eu mais... Essa piada Só durou um sabonete e um banho Eu durou um mês com um sabonete O sabonete não tem a língua dele Que diferença É a festa do pijama do cabide Não é a festa do pijama É do pijama? Sabe por que? Nossas noites aqui tá acabando Então assim A gente precisa fazer algo diferente Então é a festa do cabide Ok? Você cuspiu foi? Não Calma Aqui tá meio complicado hoje hein Que bitela de mulher Tamanho Isso é um elogio né? Isso é um elogio né? Se uma mulher dessa dá um peito no berrante Sabe? Bota ela no motorista Isso é um elogio? Misericórdia Querida Com certeza Meu Deus Eu fiquei sabendo que hoje vai ter uma festa Você já tem parceiro pra ir pra festa? É você Meu Deus do céu Garanhão A gente ele é muito lindo né? Inteira eu sei Só diga uma coisa Só diga uma coisa A festa começa já já Tão preparando o quarto já? Se o Lucas não montar o grupinho dele Não é o Lucas Se ele não montar as panelinhas dele Não é o Lucas É impressionante É impressionante Ele só dividiu a casa inteira E um dia ele tá aqui Não precisa só afastar isso Puxa pra cá Vamos Organiza que nossa festa vai ser um sucesso Entendeu? O som tá ficando pronto ali Que hoje a noite promete Não tem que ser Não é o seguinte Cada uma tem que ir com a sua roupinha Viu pijama feio E justamente É Tem que deixar uma peça de roupa no cabine Tá? Não começou não Percebeu que não Isso bora bora Entrando pra ajudar Deixa que a festa que vai organizar é vocês Vamos Entendeu? Que hoje a noite promete Babada agora viu Que foi que você aprontou Jorge? Ah pá Tipo Me mostra Foi a Emily feio? Não Eu acho que Tipo Calma Eu vou explicar com calma o que tá acontecendo Foi assim Ela Não Eu não fui lá Pra gravar um vídeo com ela Tudo bem Tá ok Ela me tratou super bem Mas não tem vantagem Tá seguindo mulheres Casadas Casadas E simplesmente E o que foi que Ela mandou o que pra você aí? Meia ca... Nino? Pega aí Ei Oi Ela mandou o que? Oi? Ela mandou o que? Ela me chamou a atenção Nossa que tem algo contra mim Por que não me segue? A Emily disse Olha ele Mas o que tá falando? É Você se acha né? Igual pra igual Não tem essa superior a ninguém não É Tranquilo de igual pra igual É Ela... Ela acha a rarinha da cocada preta Olha aí Ai Emily Ai Emily Ela mandou pra você Ela disse o que? Nossa Job, se você tem... Se você não me segue Tem algo contra mim? Tipo Se eu vou me seguir Ela se ela me seguir de volta Esse é o papo reto Não tem esse negócio de... Na conta verificada E eu não sei É isso aí Olha o meu pijama Ixi meu Deus do céu Man Tchau meu Deus Mas você não pode entrar no festa do pijama Não Não, rapaz Oxi Pode ir não, meu príncipe Você vai assistir televisão Ué? Vai rapaz, vai sim Vai, vai Espegue lá Então, vamos lá Vai, vai